... aqui descrito em direto pela repórter da RTP, Carla Diogo. Um grupo de investigadores portugueses ganhou um concurso com uma proposta que é de levar vida a Marte. Passa por produzir primeiro uma espécie de estufa, depois levar sementes e fazer nas chaplandas. Nos cinemas já se viu e ouviu sobre uma semente que germinou esta planta. Foi uma espécie de salvação do planeta Terra. Em Marte, no futuro, pode ser esta a salvação dos humanos que venham a habitar o planeta ainda desconhecido. Chama-se Arabidopsis italiana. É da família da couve e da mostarda. Pode ser a primeira forma de vida em Marte. E ao que tudo indica, a inovação vai ter o selo português. A primeira etapa está alcançada. Sete investigadores portugueses, com a colaboração de um espanhol, venceram o concurso lançado pela empresa Mars One. Ganharam uma boleia das sementes até ao planeta vermelho. Um contentor com um sistema completamente funcional, adaptado, que garanta as condições para a germinação das sementes e que garanta que Marte não é contaminado de qualquer forma. As sementes vão aderidas a uma membrana, vão dentro de uma caixinha pequenina e vão várias caixinhas dessas dentro de uma maior, que vai proteger das agressões do ambiente de Marte. Dentro dessa caixinha vamos tentar obter as condições semelhantes às que temos na Terra. Então aqui é a câmara. Aqui são os LEDs que permitem a iluminação à conda fotografia. Aqui é o filtro onde vão ser crescidas as sementes. A seringa para permitir a injeção do meio e um sistema de isolamento térmico. As sementes vão congeladas dentro deste sistema e vão ser os painéis solares que vão criar as condições necessárias para a germinação. Não vão crescer folhas, apenas raízes, mas vai ser o suficiente para se tirar várias conclusões. Para já nós sabemos se funciona, se é possível germinar lá a planta e qual o seu comportamento, porque a variável que estamos a estudar é a gravidade, que lá é um texto da gravidade da Terra, e isso altera o comportamento da planta e a maneira como cresce, a longo prazo. Possivelmente poderia servir de alimento e de fonte de oxigênio para as pessoas que fossem colonizar Marte. Os investigadores vão acompanhar todos os passos através de fotografias. A partida está marcada para 2018, mas até lá, os alunos e professores da Universidade do Porto, do Minho e de Madrid têm de transformar os desenhos em protótipos e colocá-los em funcionamento. Um exercício que pode custar um milhão de euros.